Esse aspecto ligado ao registro feito, ao canal de denúncia e a tramitação dessas investigações, elas começam formalmente, como prevê inclusive o Código Penal do Processo Penal Brasileiro, através de uma notícia-crime. Uma notícia-crime em que, no caso presente, o CEO da SAF Botafogo, ele formaliza os fatos às autoridades. E as autoridades, a partir dali, começam a adotar as medidas legais cabíveis. Aí alguém pode me perguntar, ele poderia anexar a essa notícia-crime um laudo, um estudo, algum documento que pudesse contribuir para essa apuração? Claro que poderia. Mas a decisão final da validade disso vai ser sempre das autoridades públicas. Nesse aspecto específico, o CEO do Botafogo, o noticiante, ele não é o dono da bola, não é ele que conduz a forma com que essas investigações vão acontecer. São as autoridades públicas. E as autoridades públicas, certamente, vão analisar, inclusive, essas provas trazidas aos autos. Então, nesse sentido, que deixar isso aqui claro é muito importante. Até esse momento, nós ficamos muito num campo de reuniões, de pedidos de reuniões, de ilações, de colocações abstratas e não concretas. O que a CBF espera nesse sentido, e estará sempre de portas abertas, há um e-mail, inclusive, da unidade de integridade, que é integridade, arroba, cbf.com.br, disponível para todos. E, se alguma notícia grave chegar lá, imediatamente será encaminhada para o Ministério da Justiça e para a Polícia Federal. Alguma outra questão? Imediatamente. Só peço para acrescentar a CPI. Passa a seguir esse fluxo também, será um prazer. Obrigado. Como vem acontecendo hoje. Então, todas essas situações pretéritas seguiram esse protocolo. E, senador Portinho, como o senhor bem sabe, nos pilares do complice, da prevenção, detecção e responsabilização, é exatamente isso que a unidade de integridade tem construído nesse momento. Visitamos a FIFA, visitamos várias confederações internacionais, e, como disse aqui o Júlio Avelar antes, a Confederação Brasileira de Futebol, hoje, é uma das grandes referências mundiais no combate à manipulação. E as respostas que têm sido dadas, acho espetacular o resultado da Copinha, com nenhuma incidência. Ou seja, as práticas educacionais estão surtindo efeito. Às vezes, nós só enxergamos problemas quando eles são gritantes aos nossos olhos. Quando não há nenhuma situação, nós não valorizamos tanto. E essa situação da Copinha, que é conduzida, diga-se de passagem, pela Federação Paulista de Futebol, é um resultado a ser comemorado.